Bom dia a todos. Nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff tem agenda na cidade de Feira de Santana, no interior da Bahia. Às 10h30 da manhã, ela vai entregar 900 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. O programa do governo federal já entregou 2 milhões de unidades habitacionais e 1 milhão 750 mil moradias ainda estão em construção. A terceira fase do Minha Casa Minha Vida vai entregar, a previsão é entregar, 3 milhões de unidades habitacionais. A presidenta Dilma Rousseff retorna à Brasília no início da tarde e às 15h vai se reunir aqui no Palácio do Planalto com o governador do Maranhão, Flávio Dino. Daniela Almeida, direto do Planalto.